Bom, e atenção, últimos dias para ver o musical Castelo Rá-Tim-Bum em cartaz, comemorando os 25 anos do programa que fez tanto sucesso aqui na TV Cultura. Olá! Senta que lá veja a história! Desde o tempo em mim acreditava que a terra era quadrada Lava outra, lava uma, e lava outra, lava uma Eu digo que o castelo é um fenômeno, é uma coisa que está fora da estratosfera, a grandeza do projeto. São várias gerações que são enfeitiçadas por esse castelo. Além de destruir as pessoas, de educar as pessoas, o que eu acho que é fundamental e que eu vejo até aqui com o elenco mesmo, a gente conversando e tal, é que ele pega no emocional mesmo das pessoas. Eu dividi com o Cássio, o personagem do Nino, já há alguns anos, e ele foi de uma bondade comigo, de uma generosidade. Ele queria que eu realmente fizesse o meu Nino, o meu moleque solto, né? E eu não penso que ele tem 300 anos, eu penso que ele tem 7, 9, 10, que é uma criança com todas essas curiosidades, essa vontade de ser grande, sem ser, essa vontade de acelerar o tempo, né? Eu acho que esse foi o caminho que eu busquei. A gente pega duas gerações e é muito legal ver o contentamento nos dois olhos, na criança de antigamente e na criança de hoje. O meu personagem específico é uma das passarinhas, uma das patativas, né? Que moram na arvorezinha lá na casinha do João de Barro. É uma energia leve, é uma coisa nostálgica, era uma das coisas que eu mais gostava. Quando eu assistia, adorava, quando eu ouvia o somzinho, alguém dizia, o que é isso? Mas se você não se esforçar e se mostrar digno desses poderes, eles irão te abandonar. Por isso, trate desempenhar, ouviu bem? Não é mole ter 300 anos e cobrar ainda a gente para fazer magia, feitiçaria, tudo certinho. E eu já queria ter uns 2 mil anos para ficar mais perto dos meus tios, né? E aí eu ia conseguir fazer coisas muito mais legais. Vocês, crianças, estudem, estudem bem, estudem sempre. Porque a maior magia que existe é acreditar e nunca desistir. Um dia eu não tenho você bem, um dia eu não sou com você, a senhora de luz e unirão. A gente se encontrava!